O Saber Direito desta semana é sobre direitos dos trabalhadores e dumping social. Trata dos direitos na Constituição Federal, remuneração e salário, jornada de trabalho, intervalos para descanso, dumping social e principais decisões. A professora é a advogada Vivian Teodoro de Souza Moraes. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Eu me chamo Vivian Teodoro e ao longo desta semana nós estamos trabalhando temas relacionados ao direito do trabalho. O tema da aula de hoje é um instituto novo que vem ganhando corpo, que vem ganhando frente ao direito do trabalho a partir de diversas decisões judiciais. O tema é o chamado dumping social. Mas o que esse tema tem a ver com o que a gente trabalhou ao longo da semana? Então, para a gente entender, de fato, o que nós vamos trabalhar no decorrer da aula de hoje, é necessário que a gente faça uma recapitulação de tudo que nós vimos. Nas nossas primeiras aulas, nós fizemos um levantamento histórico da construção dos direitos trabalhistas. Então, nós retornamos às primeiras ideias de legislações que passaram a garantir direitos aos trabalhadores, como que se deu, em razão de quê? Então, a gente passa pela ideia ali de quando os grupos sociais começam a se reunir em busca da aquisição de direitos a partir da época da Revolução Industrial, em meados dos séculos 18 e 19, em que a mão de obra do trabalhador começa a ser substituída pela maquinofatura. Então, eu começo a ter a necessidade de operários que soubessem manusear máquinas. Então, a gente fez toda essa construção histórica e, ao longo da semana, nós trabalhamos de forma mais efetiva dois direitos básicos garantidos pela Constituição Federal. O direito a salário, remuneração e salário, em que nós discutimos como que o salário pode ser pago, o que seria um salário-utilidade, o que seria uma gorjeta, como que isso é pago ao trabalhador e questões referentes à jornada de trabalho. Então, questões referentes à jornada, aos intervalos de descanso, que estão intimamente ligados a essa jornada de trabalho. Intervalos intra-jornadas, intervalos inter-jornadas. Nós vimos o que vem a ser um descanso semanal remunerado. Nós vimos o que são feriados, que são períodos também, dias de descanso concedido ao trabalhador. E nós vimos alguns descansos específicos a algumas categorias de trabalhadores. Mas vamos lá, gente. O que que isso tem a ver com dumping? Vocês devem estar se perguntando aí. O que que é dumping? O que que isso tem a ver com dumping? A gente vai perceber, e esse é de fato o intuito desta aula, que dumping é caracterizado, no contexto geral, pela afronta a esses direitos trabalhistas. Pela irregularidade ao cumprimento desses direitos trabalhistas. Antes da gente entrar no dumping social, dumping, quando eu falo dumping aqui, nesse caráter social. Mas antes da gente entrar, de fato, nesse dumping de cunho social, nessa característica de dumping no direito trabalhista, a gente precisa, primeiro, entender o que que é dumping. Dumping, ele é característico do direito comercial, do direito econômico. Dumping é uma forma de concorrência desleal. No direito econômico em si, não significa dizer que toda modalidade de dumping é ilegal. Eu não vou me aprofundar muito na questão do direito do dumping, no direito econômico, no direito comercial, para a gente não perder muito o foco. Vou dar um contexto geral, um aparato geral do que seria. Mas entendam que é um instituto ligado a outros ramos do direito e que a origem do nome decorre dessas relações de mercados internacionais, de compra, aquisição de produto dentro do mercado interno. Mas, então, o que seria esse dumping? Dumping é uma forma de concorrência desleal. Quando eu falo em dumping, eu tenho, há doutrinas que entendem que existem duas formas. O dumping no mercado interno, que seria eu vender um determinado produto abaixo do preço de custo. E o dumping, que é a sua forma mais comum, que é o dumping no mercado internacional. Que seria o quê? Seria a venda de produtos ao exterior. Então, eu aqui, determinada empresa, vou exportar o meu produto por um preço inferior a produto similar que é vendido no mercado interno do meu país, do país exportador. De maneira geral, então, de maneira bem genérica, para quem quiser anotar um conceito, a gente pode dizer o seguinte. É uma forma de comercializar produtos abaixo do preço de mercado. Então, dumping, num contexto geral, é eu comercializo produtos visando ampliar a concorrência, visando alcançar mercado abaixo do preço de mercado daquele determinado produto dentro do mercado interno de determinado país. A prática do dumping tem por finalidade, portanto, a eliminação da concorrência e a conquista de mercado. De que mercado, gente? Do mercado interno do país que está exportando. Então, eu vendo, vamos supor, eu vendo um produto aqui no Brasil por um preço X e eu vendo esse mesmo produto, eu exporto esse mesmo produto por um preço inferior ao valor que eu vendo aqui, tá? É bastante comum com produto orgânico, né? A gente até brinca, vai para fora, vão para fora os nossos produtos que têm melhor qualidade. E aqui dentro a gente acaba consumindo e acaba comprando determinados produtos por um preço bem mais caro do que esse produto é passado no mercado interno. O que é que é importante a gente ressaltar aqui também? Existem outros dois institutos que é muito comum a gente fazer confusão. É o chamado underselling e o chamado preço predatório, tá? Eu quero só fazer essa ressalva para não gerar dúvida na cabeça de ninguém, caso vocês depois vejam, né? Pesquise ou vejam comentários em relação a isso em algum outro lugar. O que é o underselling? O underselling é a venda de um produto a um preço abaixo do custo de produção. Não é que eu estou vendendo o preço mais barato em outro mercado. Eu não estou exportando o produto por um preço mais barato. Eu estou vendendo ele abaixo do custo que eu tenho para produzir esse determinado produto, certo? E o que seria o que a gente chama de preço predatório? O preço predatório consiste na venda de determinado produto abaixo do preço normal. Aqui a intenção da venda desse produto abaixo do preço normal é de, de fato, eliminar a concorrência. Não é só exportar o produto, desculpa, não é só exportar o produto, mas a ideia aqui é eliminar a concorrência, tá? E nem sempre isso é uma característica no dumping. Então, é importante a gente fazer essas duas diferenciações. Então, vamos recapitular aqui. O que seria dumping? Dumping é um instituto do direito econômico, do direito comercial, ligado a regras de mercado interno. Quem lida com regras direcionadas a dumping é a Organização Mundial do Comércio. Nem sempre o dumping vai ser considerado como uma prática ilegal. Ela só é ilegal se ela for considerada como condenatória. Quem controla isso? Quem controla isso é a Organização Mundial do Comércio. A gente tem institutos próprios, existem departamentos próprios que são responsáveis por fazer o controle. E existem, inclusive, legislações próprias capazes de conter a prática desse dumping. São as chamadas legislações anti-dumping. Certo? Nós temos a pergunta de um estudante que se refere ao tema da nossa aula. Vamos ouvir qual é essa pergunta? Eu gostaria de saber por que se tem utilizado a expressão dumping social? Por que da ideia de dumping? Por que de uma ideia que se faz concorrência desleal? Por que de uma ideia que se faz colocação de um produto no mercado por preço inferior? Por que esse nome veio parar aqui no direito do trabalho? Por que essa expressão dumping veio chegar aqui no direito do trabalho com a associação com esse cunho social? Por que virou dumping social? É isso que a gente quer saber. É isso que o nosso colega quer saber. Por que se tem utilizado a expressão dumping social? Gente, a ideia de dumping social surge da construção de que quando determinada empresa coloca no mercado de consumo um produto em que para a sua produção ele gastou menos em razão da retirada ou do não cumprimento de direitos trabalhistas ele atentou contra princípios sociais, contra direitos sociais. Então, a ideia da expressão dumping social vem daí. Por que? Porque diminuindo o gasto, diminuindo o custo com o trabalhador ainda que ele não mexa, ainda que a empresa, ainda que o empregador não interfira no valor da mercadoria em si no valor em que essa mercadoria é lançada no mercado de consumo o custo que foi utilizado para a produção dela foi menor. Então, o lucro, consequentemente, também vai ser maior. Então, a ideia dumping social vem daí. Então, o que acontece? As empresas ferindo a dignidade do trabalhador ferindo aquilo que durante séculos se demorou para adquirir. A gente viu que desde lá do século XVIII e até mesmo antes disso já se buscava a aquisição de determinados direitos direitos existenciais, direitos mínimos direitos básicos que garantam saúde condições mínimas, dignas de trabalho os trabalhadores exploram exploram essa mão de obra de forma barata exploram essa mão de obra sem lhe garantir direitos retirando direitos individuais ferindo princípios constitucionais ferindo garantias de direitos humanos então, essa mão de obra barata, injusta, submissa é aquilo que faz incidir o que a gente chama hoje de dumping social e por que o empregador faz isso, gente? Para que ele tenha o máximo possível de lucro e o mínimo de gasto com determinado trabalhador então, faça um raciocínio lógico se eu gasto menos para produzir e eu lanço esse produto no mercado de consumo sob a mesma rubrica de valor sob o mesmo valor de mercado consequentemente, ao final o meu lucro vai ser maior o meu lucro vai ser maior a partir do momento que o custo para produzir isso foi inferior àquilo que outras empresas que não infringem direitos trabalhistas não tiveram então, empresas que cumprem as regras que pagam as verbas que cumprem jornada de trabalho que pagam férias, décimo terceiro e todos os demais direitos trabalhistas no final, a lucratividade com esse produto lançado no mercado de consumo é menor é menor exatamente porque manter o trabalhador de fato pode não parecer barato tá? então, a ideia de dumping vem exatamente daí então, para quem quiser anotar eu vou ditar um conceito para que vocês deixem anotadinho aí dumping social o que é dumping? consiste numa prática em que o empregador descumpre de forma reiterada os direitos trabalhistas com a finalidade de reduzir seus custos e com isso acaba por vender seus produtos por preços mais baixos o que gera concorrência desleal é um assunto que de fato ainda não é muito conhecido gente tá? qual é a ideia aqui? a ideia é gastar menos para lucrar mais ainda que ele coloque o produto no mercado de consumo por um valor mais barato do que as outras empresas concorrentes ele ainda lucra mais porque ele não gastou com aquele determinado trabalhador ele não pagou os direitos ele não pagou as verbas ele não teve cuidados mínimos de saúde de higiene de adicionais de insalubridade de adicionais de periculosidade ele não recolheu FGTS ele não recolheu INSS ele não teve o mínimo de cuidado necessário com aquele trabalhador o que que é importante a gente ressaltar é importante a gente ressaltar que esses danos não são só individuais tá? por que que esses danos não são só individuais? a gente pode partir do pressuposto de que de fato eu estou gerando um dano para a saúde do trabalhador né? então é o trabalhador que fica ali no limbo da falta de direitos é o trabalhador que fica ali submetido a uma condição desumana e que algumas algumas decisões a gente vai ver que costuma se colocar até que eles ficam numa condição análoga à condição de escravo então uma condição equiparada à condição de escravo e de fato isso pode gerar um dano individual um dano àquele trabalhador um dano à sua saúde um dano se a gente for buscar tudo que a gente já viu ao longo da semana a sua rigidez física a sua rigidez mental só que o dano também é social e por que que o dano é social? porque afeta toda a coletividade afeta toda a coletividade a partir do momento em que eu busco fazer uma concorrência desleal afeta toda a coletividade a partir do momento que uma sociedade vai adquirir produtos provenientes dessa prática e que muitas vezes o consumidor não tem sequer ideia de que isso acontece é lógico que hoje com o avanço que a gente tem da tecnologia da internet as informações chegam com uma periodicidade muito maior então empresas que normalmente costumam exercer esse tipo de prática a publicidade disso tem sido muito maior só que não é tão comum a gente sabe o que é muito comum também é muito comum que o exercício dessa prática não seja feito com trabalhadores brasileiros é muito comum que seja feito com trabalhadores imigrantes que vem para o Brasil em busca de melhores condições de vida e acabam sendo submetidos a essas condições é muito comum inclusive com bolivianos a gente vai ver eu preparei para o final da aula algumas jurisprudências algumas decisões e vocês vão ver que uma grande empresa conhecida foi de fato condenada exatamente por manter um número grande até de bolivianos trabalhando nessa condição nessas condições e o que que é bastante visto em relação a isso é a retirada desses direitos o trabalhador e por que que eu falava sempre que as nossas aulas dariam um norte e fariam a gente entender a necessidade nessa aula hoje a gente viu no decorrer das aulas a necessidade de uma jornada de trabalho a necessidade de dentro dessa jornada a gente ter o que um intervalo a necessidade de entre uma jornada e outra a gente ter um período mínimo de descanso e o que que acontece com esses trabalhadores aqui gente não tem não tem nada disso esse tipo de trabalhador aqui que vive numa condição análoga de escravo ele não recebe salário corretamente normalmente eles são pagos por produção mas um valor ínfimo um valor de dois três reais por produção sendo que a produção deve ser realizada em jornadas exaustivas descontos são efetuados a gente passa a ter o que a gente viu numa das nossas primeiras aulas em que o empregado passa a trocar o seu trabalho por comida passa a trocar o seu trabalho por moradia e a gente volta naquele sistema do truck system que eu falei que é proibido porque é um sistema de trocas então o empregado não pode ser remunerado através desse sistema de trocas porque isso implica no que a gente chama de servidão por dívidas então esse é o tipo de trabalhador é o tipo de empregado que a gente tem em grandes empresas em grandes empresas não só brasileiras em grandes empresas internacionais mas o nosso foco aqui vai ser um pouco mais direcionado para aquilo que a gente tem de decisões brasileiras senão a gente ia se estender demais no decorrer da aula existem já algumas decisões não muito novas tá até meados ali de 2011 não se discutia a expressão dumping social a grande maioria das decisões brasileiras não reconheciam a existência desse instituto então as decisões do poder judiciário condenavam as empresas pelo que a gente chama de dano moral coletivo né porque como eu tava dizendo o dano aqui em que pese ele ser individual também em que pese gerar um dano ao próprio trabalhador por estar colocado nessa condição o dano ele é coletivo o dano ele também é social então a grande maioria das decisões gerava que para o empregador o que a gente chama de dano moral coletivo indenizações em razão de dano moral coletivo mas não se trazia no bojo da decisão no bojo ali do contexto geral do caso em concreto a expressão dumping social então levou um certo tempo principalmente no Brasil para que a gente reconhecesse a existência desse instituto que hoje vem sendo visto por parte da doutrina como uma modalidade de indenização assim como o dano moral coletivo o pagamento pelo dano é uma forma de indenização o pagamento do dumping social também seria uma forma de indenização nós temos aqui a pergunta de um estudante que quer conhecer um pouquinho mais do tema que nós estamos trabalhando na aula de hoje vamos ouvir o que ele tem eu gostaria de saber como se caracteriza o dumping social importante eu falei o que é o conceito de dumping mas como que ele se implementa como que ele de fato se caracteriza ele se caracteriza quando o empregador se omite no cumprimento dos direitos de forma reiterada observe que tem que ser de forma reiterada eu não posso ter uma única ocorrência de afrontar esses direitos trabalhistas para eu dizer que houve ali a prática do dumping então tem que ser de forma reiterada a falta do cumprimento das obrigações e qual que tem que ser a finalidade esses requisitos aqui eles precisam ser cumulativos então precisa ser reiterado a falta de cumprimento dos deveres né para com o trabalhador a finalidade tem que ser de fato diminuir o custo com a mão de obra visando uma lucratividade futura tá e eu tenho que de fato conseguir comprovar a existência do dano eu tenho que provar que de fato essa prática gera um dano à coletividade um dano à sociedade tá por que que isso gera um dano à sociedade porque eu prejudico também empresas eu gero um dano à coletividade quando eu prejudico outras empresas que não infringem os direitos trabalhistas então que não incidem em práticas dessa natureza eu prejudico a sociedade quando eu digo que um determinado consumidor vai consumir determinado produto proveniente desse tipo de prática e que de fato por vezes ele não sabe que está consumindo então eu preciso comprovar que a ação é reiterada eu preciso comprovar que a finalidade do empregador o intuito do empregador é de fato diminuir o custo com a mão de obra quando ele retira esses direitos do trabalhador e eu preciso provar que há essa concorrência desleal então para estar caracterizado configurado esse dumping é necessário que esse descumprimento seja cronológico cronológico não seria a melhor palavra mas seja reiterado seja realizado várias vezes não seja uma única prática então uma única prática de afronto aos direitos eu preciso fazer uma produção em escala e em razão dessa produção eu coloquei os meus trabalhadores em uma jornada exaustiva mas foi a única vez isso não caracteriza dumping isso pode até caracterizar dano tá eu não estou dizendo que o dano não existe o dano existe o dano de fato existe a saúde do trabalhador etc mas o dumping não é caracterizado com a única ocorrência tá então o descumprimento aos direitos tem que ser reiterado mas essa prática tem que ter a finalidade também de reduzir os custos suportados pelo empregador então para quem quiser anotar o dumping possui as seguintes características concorrência desleal conduta reiterada utilização de mão de obra em condições inadequadas e precisa haver a comprovação dos danos sociais repetindo concorrência desleal conduta reiterada utilização de mão de obra em condições inadequadas e os danos tem que ser sociais tá quais são as formas mais comuns de ocorrência então do dumping gente trabalho em sobrejornada né que é a conhecida hora extra a gente tem a falta do pagamento do salário a gente tem o empregado trabalhando sem poder utilizar o banheiro por exemplo ou empregado realizando a sua atividade em um ambiente que é insalubre que é quente que é abafado que não oferece o mínimo de higiene foi muito comum durante um tempo principalmente indústria têxtil em que os empregados ficavam todos num alojamento onde tinha ali dentro do mesmo local banheiro onde as mães costuravam com os filhos no colo amamentando onde a comida estava à disposição um ambiente com mosca então um ambiente totalmente insalubre um ambiente totalmente sem o mínimo de condições de higiene sem o mínimo de condições saudáveis para que uma pessoa possa desenvolver o seu ofício possa desenvolver o seu trabalho tá então alguns exemplos de dump a gente vai conseguir verificar aí na ausência dos intervalos regulares que a gente viu ao longo das aulas na ausência do pagamento correto das horas de sobrejornada no estabelecimento dessa hora extra além do limite isso também é uma prática que pode estabelecer a ocorrência do dumping então nós vimos que o permitido é o que gente uma sobrejornada de até duas horas dia e vimos uma exceção quando por força maior ou necessidade do serviço através de acordo ou convenção coletiva essa sobrejornada pode ser maior desde que autorizado por quem pelo Ministério do Trabalho e Emprego não é o caso não é o caso da ocorrência do dumping muitas vezes as empresas estabelecem jornadas exaustivas jornadas imensas sem qualquer autorização jornadas sobrejornada momentos de hora extra jornadas extrapoladas muito acima daquilo que seria permitido ainda que em convenção ainda que através de acordo coletivo então a respeito de dos exemplos que nós teríamos aí alguns seriam esses e lógico a falta do cumprimento de questões de segurança tá a gente não viu nas nossas aulas mas é um tema que também tem muita relevância para a gente que é o que trabalhos realizados em ambientes insalubres ou perigosos eles precisam estar amparados por equipamentos de proteção individual muitas empresas que praticam dumping não oferecem esses equipamentos e colocam os empregados todos para realizar suas atividades em condições insalubres em condições perigosas sem o mínimo necessário para reduzir esses esses riscos sem o mínimo necessário para reduzir os riscos provenientes da própria atividade tá então é bastante comum isso acontecer com relação ainda ao tema não é possível então para a gente fixar que o dumping ocorra com um único ato tá não justifique então gente a gente já teve algumas decisões judiciais em que magistrados de primeira instância deferiram e confirmaram a existência da prática de dumping em razão da ocorrência de um único ato tá isso não é o mais comum não é o mais correto de acordo com a jurisprudência hoje dominante e de acordo com a doutrina que trabalha temas relacionados a esse instituto tá a partir portanto de um único caso concreto eu não posso dizer que o dumping existe tá é preciso portanto a apuração o acompanhamento daquela empresa para que a gente possa verificar se a ação é repetidamente realizada para que de fato a gente consiga confirmar que o dumping existe que todos aqueles empregados estão sendo colocados numa condição análoga de escravo de forma reiterada de forma permanente para que posteriormente a gente possa dizer que o dumping existiu para que posteriormente a gente possa dizer que o dumping foi de fato efetivado qual é uma uma diferença importante aqui entre o dumping lá do direito comercial com o dumping aqui do direito do trabalho né o dumping social quando a gente fala do dumping lá do direito econômico do direito comercial a gente está falando de um comparativo eu estou falando de pessoas que competem entre si e aí as políticas anti-dumping as práticas anti-dumping elas vão ser relacionadas com isso com políticas que sejam implementadas para que não haja essa concorrência desleal quando eu falo do dumping em seu caráter social eu estou falando de garantir ao trabalhador o mínimo o mínimo que lhe foi garantido pela constituição o mínimo que lhe foi garantido pela legislação trabalhista não é só uma questão de concorrência lógico que a questão da concorrência também existe se não existisse não seria identificado o dumping tanto que é um dos requisitos é um dos requisitos que a gente consiga comprovar que o dumping a prática do dumping foi implementada visando que aquela empresa alcance o mercado faça concorrência de mercado só que quando a gente busca a proteção a gente não busca a proteção só por isso a proteção ela é verificada ela é a gente busca e a gente luta por ela porque a gente quer garantir que todo e qualquer trabalhador não viva sobre essa prática a gente quer garantir a gente não quer garantir que só o mero enriquecimento que a empresa não tenha o mero enriquecimento a gente quer garantir também que aquele trabalhador não viva numa condição análoga de escravo tá então aqui é importante a gente diferenciar o que seria dano moral desse dano social se a preocupação fosse só com o trabalhador talvez a gente pudesse falar que a gente estaria discutindo só essa questão do dano moral né porque a nossa preocupação seria com ele na sua condição de pessoa humana né a nossa preocupação seria em ver o trabalhador como pessoa detentora de direitos humanos detentora de direitos individuais detentora de princípios de dignidade da pessoa humana não que esses princípios não sejam afrontados só que quando a gente fala do dumping a gente vai muito mais além disso a gente precisa fazer uma distinção do que seria dano moral e o dano social né quando eu falo do dano moral da ofensa aos direitos do trabalhador de não garantir a ele direitos mínimos garantias individuais direitos mínimos garantidos pela constituição garantidos pela legislação a gente está falando de uma afronta a sua dignidade enquanto pessoa humana a sua dignidade enquanto trabalhador mas a gente não para por aí porque a gente esbarra também num critério social né na afronta que essa prática tem para com toda a sociedade então o descumprimento das leis é certo que gera dano moral é certo que gera dano real a esse empregado não só moral aqui a gente diria até um dano material porque se eu não tenho pagamento de salário se eu não tenho pagamento de hora extra eu deixo de receber isso em pecúnia então além do dano moral eu tenho aqui também um dano material a discussão não é só essa só que quando eu falo do descumprimento da norma em si aí eu pego vamos lá um exemplo bem simples eu tenho uma determinada empresa que não registrou a carteira de trabalho isso é um dano é um dano gente um dano moral que seja um dano material que pode vir ocasionado disso só que quando eu tenho um empregado que trabalha em condições subhumanas além de um dano moral eu tenho um dano social toda uma sociedade que por séculos lutou pela aquisição de direitos está envolvida nisso toda uma sociedade que busca liberdade de comércio que busca manutenção de direitos trabalhistas de um lado a liberdade de comércio de outra manutenção desses direitos está envolvida nisso então é por isso que o Damping é um instituto que vem ganhando força e que precisa de fato ser mais bem estudado que precisa de fato ser mais bem implementado a gente ainda precisa avançar muito em relação ao instituto contudo a gente já tem algumas garantias que a gente consegue perceber a partir daí algumas decisões judiciais já tem condenado empresas pela prática só que como que tem sido feito como que tem sido feitas essas condenações em regra estabelece-se um montante um valor x de condenação em que parte dessa condenação é feita por dano moral coletivo e uma parte um pouco menor em regra tem sido feita em caráter de Damping então eu percebo que aos pouquinhos se a gente pegar uma construção aí de cinco seis anos a gente vê que o instituto vem ganhando corpo vem ganhando força tá o que que é importante a gente saber não pode ser uma ação movida pelo empregado tá não é o empregado enquanto ser individual enquanto pessoa detentora de direitos que tem aptidão e que tem competência para o ajuizamento dessa ação por ser um uma ofensa a outros direitos uma ofensa a direitos de toda uma coletividade a regra é que é um a discussão da indenização por Damping se dá através de ação civil pública então normalmente as ações são ajuizadas pelo ministério público do trabalho que é um dos legitimados para o ajuizamento da ação civil pública tá ali no rol estabelecido pela lei da ação civil pública então não pode o reclamante a pessoa o empregado ajuizar a ação de Damping ele pode ajuizar uma ação individual requerendo os seus direitos trabalhistas o pagamento de horas extras o pagamento das verbas do seu salário dos adicionais de insalubridade periculosidade isso sim mas nessa ação ele enquanto pessoa individual enquanto trabalhador enquanto reclamante ele não discute a condenação por Damping essa é de legitimidade do ministério público do trabalho através de ação civil pública e pra quem vai então esse dinheiro gente foi o trabalhador que ficou na condição análoga de escravo mas ele não pode requerer ele pode requerer as suas verbas enquanto pessoa o entendimento majoritário tem sido de que todo o valor auferido a partir de indenizações por prática de Damping vai pro FAT o que é FAT é um fundo de amparo ao trabalhador sempre não eu já vi algumas condenações que deferiam o pagamento pra outras instituições instituições de caridade instituições de voltadas pro desenvolvimento do trabalho do menor diversas outras instituições mas a grande maioria induz que o pagamento da indenização proveniente do Damping será direcionado para o fundo de amparo ao trabalhador o FAT tá então qual é a ideia dessa condenação por que que se combina uma empresa por Damping social a ideia é punir e de fato reprimir antes das condenações costuma-se fazer o que a gente chama de TAC que são os chamados termos de ajuste de conduta então a empresa ela é normalmente acompanhada e ela firma com o Ministério Público do Trabalho o que a gente chama de TAC termo de ajuste de conduta fazendo o compromisso de não reiterar a realização daquela determinada atividade no finalzinho da aula quando a gente for falar um pouquinho das dos exemplos que a gente tem de ações já ajuizadas a gente vai ver que algumas empresas chegaram a fazer uma média de 80 termos de ajuste de conduta e todos foram descumpridos somente após o descumprimento 30 80 o descumprimento desses termos é que de fato moveu-se a ação ajuizou-se a ação pedindo a a condenação daquela determinada empresa pela prática do dumping social nós temos aqui a pergunta de um estudante vamos ouvir o que ele quer saber a respeito desse assunto existe alguma empresa já condenada por essa prática já tá normalmente condenações em primeira instância mas existem se vocês jogarem no domínio ali da internet dumping social empresas condenadas vocês conseguem ver várias empresas que já foram condenadas aí pela prática do dumping até como eu mencionei pra vocês antes até mais ou menos 2011 2010 a gente não tinha tanta discussão o que se tinha era de fato a condenação pelo dano moral coletivo isso sempre foi regra quando se tinha uma empresa com trabalhadores nessas condições condições análogas de escravo era comum já se indenizar pelo dano moral coletivo contudo esse cenário vem se modificando vem se modificando e vem vem acontecendo diversas condenações pela prática de fato já agora aparece na decisão o termo o instituto dumping social eu trouxe aqui pra vocês algumas pra gente dar uma lidinha antes da gente ver as decisões aqui do Brasil eu queria só fazer uma observaçãozinha com vocês grandes empresas já foram envolvidas na prática de dumping então de fato gente em grandes empresas a prática a ocorrência da ofensa a esses direitos ela é real ela existe e isso gera um dano a saúde do trabalhador que é irreparável ainda que se indenize dificilmente a gente consegue restabelecer a saúde física e mental desse trabalhador e só antes de eu ler com vocês aqui as decisões eu queria só que vocês deixassem guardado aí com vocês que a gente tem um projeto de lei que é o projeto de lei número 1615 de 2011 que visa a regulamentar o instituto do dumping social tá então existe um projeto de lei pra isso que ainda tramita tá projeto de lei 1615 de 2011 tá então o que que a gente tem de decisão aqui duas confecções foram flagradas com trabalhadores em situação análoga a de escravos e terão que pagar verbas recisórias salariais e danos morais individuais aos 37 bolivianos que trabalhavam na oficina tá o TAC termo de ajuste de conduta emergencial foi firmado entre o ministério público e as empresas e as empresas terão que readmitir os trabalhadores em condições normais tá a decisão é de 2014 e observem que aqui ainda não se trabalhou o termo como dumping social a gente tem uma outra aqui de 2015 a condenação foi proferida com base no resultado de inspeções realizadas por fiscais do trabalho em diferentes estabelecimentos da empresa foi alvo de 87 autuações por submeter funcionários a jornadas de trabalho excessivas e desrespeitar intervalos legalmente previstos então aqui gente é onde a gente faz exatamente o paralelo das nossas aulas com o que a gente viu hoje a gente falou tanto de intervalos 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 intrajornados intervalos interjornados é aqui é exatamente daqui que a gente tira o reconhecimento disso dei uma pesquisada depois essas notícias estão na internet se você jogar no google você acha é um tema bastante interessante eu tenho certeza que vocês vão gostar tem muita coisa para se pesquisar muita coisa para se falar a respeito do tema eu espero que vocês tenham gostado eu vou me despedindo de vocês por aqui eu vou encerrando a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado do tema e que vocês se interessem também pela pesquisa dele muito obrigada e eu desejo um excelente estudo para vocês ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também